Números capítulo 22 Balaque e Balaão Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos Midianitas. Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. A chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois, agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque, e ele lhes disse, Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão, e disse, Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zipor, rei dos Moabitas, mos enviou, dizendo, Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele, e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã, e disse aos príncipes de Balaque, Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas, e vieram a Balaque, e disseram, Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão, e lhe disseram, Assim diz Balaque, filho de Zipor, Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, Rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar-a o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou-a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, — Que te fiz eu que me espancaste estas três vezes? E Balaão disse a jumenta, — Por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, — Porventura, não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje. — Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu, — Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, — Por que já três vezes espancaste a tua jumenta? — Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já três vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, — Pequei, que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim e agora se parece mal aos teus olhos tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão, — Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moab, que está no termo de Arnão, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão, — Porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque, — Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser da minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e vieram a Kiriati Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. E aí a Balaão dali e a mesma parte do povo. E aí E aí E aí